Põe peso na barra, aqui já tô na neurose Já misturei na jarra, pré-treino com destroze A mente a milhão, acelera o coração Se eu morrer, cês tão fodido pra comprar o meu caixão Tô maior a cada dia, focado pra caralho Personalidade fria, shape, extraordinário Pique o missionário, pregando a evolução Mente de um visionário, calculando a equação Treino, dieta, suplemento e anabol Foco, disciplina e um pouco de anastrozol Controlar colateral também faz parte, não descarte O importante é o crescimento, essa porra é uma arte Eu sou o arquiteto, sou o mestre e a cobaia Busco equilíbrio certo, a simetria tá sem falha Pode ser que eu caia, mas quem sabe do amanhã Vou fazer que o tempo valha e fortalecer o plan Ser um elo forte faz toda a diferença Quem admira o porte, entende essa sentença Aqui nunca foi sorte, sempre batalhei por mais Nunca temi a morte, não temerei jamais Calculando cada ato, repetindo a precisão Limite só existe pros que limitados são Pra alcançar os sonhos, tenha alguém em sua mente Acostume-se com a dor, periodicamente Calculando cada ato, repetindo a precisão Limite só existe pros que limitados são Pra alcançar os sonhos, tenha alguém em sua mente Acostume-se com a dor, periodicamente Pelo meu sonho trilhei meu caminho, caminho Sofrido por vezes sozinho, os acertos e erros Fez colateral, mente e corpo sobrenatural Um ser informal, talvez anormal, antissocial Não quer ser igual Pinsicopata, que fala o que quer na lata Mas não sou vira-lata, sou maldito cão de raça Na praça, olhares, focado em minha direção Quem passa, percebe, sou filho da musculação A mãe dos esportes me acompanha onde eu vá É só vê-la no meu corpo, não preciso nem falar Sou obstinado, pois nunca foi fácil Credestinado ao sucesso e não fracasso E quem tá do lado, faz parte da história Seremos consagrados, dividiremos a glória Seremos consagrados, dividiremos a glória Calculando cada ato, repetindo a precisão Limite só existe pros que limitados são Pra alcançar o sonho, tenha algo em sua mente Acostume-se com a dor, periodicamente Calculando cada ato, repetindo a precisão Limite só existe pros que limitados são Pra alcançar o sonho, tenha algo em sua mente Acostume-se com a dor, periodicamente Iodicamente 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 Ameite.